Então hoje o vídeo de hoje é na verdade um vlogzinho tá é curto também mas quero compartilhar aqui com vocês um momento assim muito ai tô muito emocionada tô muito feliz que graças a Deus graças a Deus meu bom Deus a gente conseguiu comprar nossa cama gente a nossa tão sonhada cama tá é uma cama queen tá bom a gente comprou ela na quarta-feira e hoje é sábado tá a gente tá recebendo né ela acabei de receber inclusive nem filmei o pessoal montando que né eles é eu fiquei com vergonha também né de pedir para gravar tá e aí então deu acabou que deu até um pouco de trabalho né num dos pés da cama aqui né mas graças a Deus já foi resolvido então eu vou mostrar aqui para vocês tá bom e aí gente agora vai ser complicado porque essa cama é grande eu não tenho cobertas ainda para essa cama então para não dizer que eu não tenho eu comprei um um lençol já tem um tempão que eu comprei na shopping na época estava até em promoção né e aí eu comprei um para né quando eu comprasse a cama que eu sempre sonhei um dia ter uma cama dessa aqui né então é hoje graças a Deus estou realizando esse sonho e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo tá bom vamos lá então a gente aqui é a base dela de um trabalhozinho para montar tá vou ter tirar o colchão velho né que tá ali vou tirar dali olha só e vamos colocar o colchão aqui agora tá eu e meu esposo a gente vai colocar o colchão para ver como ver como é que fica tá bom E aí 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 E Não tô acreditando, meu Deus Obrigada, Senhor Gente, que linda Ela é maravilhosa, gente Ai, que eu sei Gente, pense Essa cama aqui, eu já tinha visto ela na propaganda Na TV, né Essa cama Gente, ela custava 2.229 reais E quando eu fui comprar Deus, é tão maravilhoso Que ela tava na promoção Na promoção de 1.780 A vista E ai, o gerente da loja Me deu um desconto Né, um desconto maravilhoso Que ela ficou por 1.700 reais A vista, gente Comprei ela à vista Essa marca aqui, Probel Gente, tava precisando de mais Igual vocês viram aí no vídeo anterior A gente tava dormindo naquele colchão, né Então assim Tava na hora, né A gente precisando de mais De uma cama Né E foi isso Eu vou botar aqui o lençol Que eu tenho Que é o único que eu tenho pra ela Que agora eu tenho que comprar Coberta de cama E travesseiros novos também Né, porque nossos travesseiros Já tão velhinhos Então a gente vai trocar também Tá bom? Então essa aqui É a que eu comprei Olha que linda Eu comprei na Shopping Gente, é maravilhosa Olha esses detalhezinhos Linda Olha só Ó Então eu tenho que comprar Mais cobertas, né Agora que ela Olha só, gente Eu acho perfeita Ela é linda Eu comprei esse aqui Pensando também Em comprar um Um cobre-leito Cor cinza Que eu acho que vai ficar Vai ficar legal, né Com esse tom aqui, né Esse tom verde Ele é lindo Lindo, lindo Aí esse aqui é o viral Né Eu vou pôr aqui pra vocês verem Tá bom? Como é que ele vai ficar Tchau 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 Vocês acreditam? Ainda bem foi que eu comprei só uma Pois ficou pequena Essa aqui é queen Então eu tenho que comprar É queen size Uma maior, né O size é maior, né Queen Ai Ai, tô cansada A queen size Né Eu vou ter que comprar Ainda bem que eu comprei só essa, né Então É Vou ter que comprar uma maior Pra poder Tá cobrindo ela Gente Maravilhosa Inclusive no meu carrinho Lá da Chopin Já tem até uma saia Né Pra mim pôr na cama Né Que eu vou comprar minhas coisas por lá Aliás Eu gosto de comprar Gente Eu tenho tanta coisa de casa Assim Já guardada Porque Assim Se a gente for deixar pra comprar tudo Só quando tiver condições Eu não compro nunca, né E também Se eu for esperar essa casa Ficar pronta Pra mim comprar minhas coisas Gente Demora demais, né Então Eu sempre compro um pouquinho Eu tenho muita coisa guardada Muita coisa mesmo Depois Eu vou tentar fazer um videozinho Pra estar mostrando pra vocês As coisas que eu tenho Da Chopin Tá Ai E o vídeo de hoje é esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei 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 A minha cama Linda Maravilhosa Gente É um sonho Eu não tô nem acreditando É um sonho Esse aqui É um sonho Gente Como eu não tenho coberta ainda Pra pôr na minha cama Então eu coloquei esse edredom Tá Eu coloquei ele assim Ó Né Por enquanto Pra depois Eu vou tá fazendo a compra Da É Compra de cobertas Tá Pra cama Tá bom Aí Aí Então Ficou assim Ai Gente Eu tô Amando Olha aqui Aí Aqui Ficou A minha mesinha Vou ter ali no cantinho Né Estão vendo que não tem travesseiro Né Ok Gente Meus travesseiros estão Muito feinhos Então eu não coloquei Tenho que comprar também Travesseiro Ai Gente Nossa Muita gratidão Muita gratidão A Deus Meu Deus Por essa conquista Sonho realizado E o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Preço pra você Que deixe seu like Comente Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra que você fique sempre por dentro de tudo Que estarei postando aqui Tá bom Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau